A guerra do Iraque teve cerca de 72 mil mortes. A guerra do Afeganistão teve cerca de 12 mil mortes. Lembra do número que eu falei do Brasil? Cerca de 1 milhão de homicídios. O Brasil está em guerra. Pode juntar em uma guerra declarada, mas tem números de mortes superiores a muitas e muitas e muitas guerras. Um aumento de 259%. A taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes No Brasil é de 22,7 por cada 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos é 5. E no Canadá 1,8. No Japão a taxa é de 0,4 a cada 100 mil habitantes. 9 em cada 10 brasileiros estão inseguros. Mais de 90% dos brasileiros têm medo de morrer, de ser assassinado. Em 6 meses foram mais de 191 mil roubos de veículos no Brasil. Isso dá 44 veículos roubados por hora. Roubos a residências e a veículos cresceram 20% somente em 2012. Hoje em dia, eu estou aqui, vai fazer 4 anos que eu estou aqui. Eu nunca ouvi falar de assalto. Que levarem um carro. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou em uma zona ruim, na verdade. Eu não estou em uma zona segura. Mas tu vai para a Virgínia, onde tudo é mais seguro. As casas ficam abertas. Aqui, entre nós. Eu e tu aqui, olho no olho. Quando tu acha que tu vai poder deixar tua caragem toda aberta no Brasil? Deixar, eu digo deixar mesmo. Tipo, passar o mês aberto. Tu viajar, tu sair. Passar dois, três dias longe. A casa fica aberta. Como é lá na casa do Dave. Como é na Virgínia. No marido das casas, não fecham as portas. Quando tu acredita que vai acontecer isso no Brasil? Eu já recebi muita crítica de pessoas dizendo que eu sou um puxa-saco dos Estados Unidos. Enquanto, na verdade, eu quero mostrar as coisas boas aqui para ver se o Brasil copia e melhora o Brasil. Mas se tem uma coisa que eu não consigo ver melhora no Brasil. E olha que eu sou um cara otimista com o Brasil. Mas eu não consigo ver melhoras na segurança do Brasil. Não consigo mesmo. Tu consegue? Eu acho que o primeiro passo para melhorar a segurança no Brasil é a lei dura. Fez merda? Fez algo que é contra a lei? Toma punição. Vai para a cadeia? O que for, faz a lei ser cumprida. Eu realmente tenho poucas esperanças na segurança do Brasil. Porque eu sei que o Brasil não vai fazer. O Brasil está cagando e andando. Não vai investir dinheiro nisso. Cadê os nossos direitos?